errada na questão brasileira. E talvez a grande desafio presente para todos nós seríamos tentar ordenar a discussão, refletir o debate nacional que reúna todas as inteligências, todos os olhares diferentes, ninguém pode se apurar em dono da verdade. O Brasil não cabe nessa miudice, mesquinha, miúda, que quer nos apartar entre coxinhas e mortadelas. O Brasil, na sua complexidade, é muito mais difícil, muito mais maravilhoso, muito mais complexo, muito mais potencialmente extraordinário do que essa redução muito conveniente a certos grupos políticos partidários do Brasil. Não cabe nessa discussão. O que nós precisamos fazer é um grande, generoso e fraterno debate sobre duas questões. O que houve? O que aconteceu? A primeira, como nós chegamos a isso? Eu poderia somar outros indicadores mais perto de nós para dizer que, de fato, as coisas estão estrategicamente erradas. Por exemplo, em janeiro desse ano, pela primeira vez na história, a quantidade de trabalhadores brasileiros empurrados por biscate para a informalidade passou em volume a quantidade de trabalhadores na economia formal do país. Já são 34,8 milhões na informalidade contra 33,2 milhões no mundo formal do trabalho. Pela primeira vez, o Brasil ultrapassou a macabra estatística dos 60 mil homicídios. Em 2017, foram 64,7 mil homicídios. Quase todos jovens, quase todos pobres, quase todos negros ou caboclos, quase todos nas periferias do país. 4,3 mil homicídios no nosso pacífico, outrora, pacífico estado do Ceará. E isto é um fenômeno em que só 8% desses homicídios são investigados e apurados. Não deveríamos nem falar muito alto nisso, porque é praticamente o prêmio da impunidade generalizado pela impotência do Estado Nacional Brasileiro, que viu fenômenos de fato acontecerem e não se adaptou. Seja um narcotráfico e seus bilhões de dólares e de reais, capazes de subornar autoridades, de se misturar a política, de controlar presídios, seja nas audaciosíssimas facções criminosas que impunemente germinaram em São Paulo e no Rio de Janeiro e por impunidade de acordos se espalharam pelo Brasil inteiro e estão aqui, no nosso Ceará, dando ordem de dentro dos presídios para que se matem de forma absolutamente audaciosa e assintosa à dignidade do Estado e do direito democrático pessoas por aqui afora. Portanto, não querendo descansar, a mim me parecem suficientes os argumentos para afirmar que as coisas estão erradas e que nós precisamos tentar responder. O que houve? Por que as coisas ficaram assim? Há responsabilidades a apurar? De onde saiu essa situação tão gravemente monstruosa e constrangedora? difícil e desafiadora do Brasil. E isso é o que o debate deve aclarar. Mas mais importante do que essa primeira pergunta que consulta o diagnóstico, é a outra pergunta da terapêutica, da cura. Como construir uma equação? Como montar, como formular uma ideia generosa que reúna os brasileiros de boa fé para que nós possamos mudar os rumos estratégicos do país? Não são triviais, como o gênero do Roberto Cláudio já demonstrou, não são fáceis, são extremamente complexos, politicamente falando, mas, tecnicamente, a ideia de uma compreensão do Brasil, a mim parece não tão gravemente complexa assim que intuímos. É evidente que aqui começa o paraíso, ou o inferno, como queira, dos fracionamentos ideológicos, dos preconceitos, das interdições, quando não a pura e simples apologia da ignorância. Porque é uma coisa chocante o que tem acontecido no nosso país, que é a emergência, a disputa, por exemplo, dos mais relevantes cargos nacionais, e de pessoas que não se sentem obrigadas a nem estudar, nem a formular, nem a se cercar de gente que possa aconselhar, por conta do desastre que a sociedade brasileira está, e do mau aconselhamento, que é a desmoralização política do estamento tradicional brasileiro. Quando não a resposta simples, rápida, tosca, fácil de entender, para graves problemas que são todos eles complexos, difíceis, que demandam outros conceitos, outras formulações, outros acordos, outras premissas políticas. É a tarefa nossa ver se a gente consegue separar o joelho desse trigo aí. Por agora, eu tento, e até pesarei um pouco mais, se me permitem, responder a primeira pergunta. E por que eu faço isso sem fugir do tema? Porque no lado agonhinha do serviço público, vocês vão ver de onde vai vir. Por exemplo, se um policial está com o seu salário atrasado, que tipo de serviço nós podemos exigir dele? Por exemplo, se não há um plano de carreira meritocrático ao qual um servidor público possa atribuir a sua possibilidade de crescer por bem tratar o usuário, por bem tratar o contribuinte, por agir com lesação, com decência, com correção, por estapolar sua formação protocolar, para qualificar-se continuamente, que é o que se vê no mundo moderno, se não houver a contraparte de um reconhecimento, de um pagamento minimamente decente, de uma qualificação, enfim, que é também atributo do bom serviço público. Por que a agonia vai estar presente? Porque, repare bem, se 17 dos 27 estados estão já em líquidos, se a União Federal praticou no ano passado um déficit primário, ou seja, antes da conta da dívida, faltaram 140 bilhões de reais no cargo feroz para a União Federal fechar suas contas. É o maior déficit em conta da história. E apurar esse déficit numa condição em que o investimento foi para o resto do chão e a carga de impostos está no limite, que não é provável que a gente possa fazer com o remontado. No Brasil, R$ 36,50, de cada R$ 100 que se produz trabalhando e produzindo, são transformados em impostos. E não é muito mais provável que a gente consiga levantar isso para R$ 37, R$ 38, R$ 39, porque a economia já está dando sinais de exaustão e, a partir de certos limites, é a evasão fiscal, é a sonegação que o governo brasileiro, nos últimos 12 anos, de dois em dois, faz um refis. Eu deveria dizer que todos os candidatos deveriam dizer adoravante o que eu vou dizer se for candidato. É que nos meus quatro anos, ou se forem oito, que sejam oito, não haverá refis. O que é refis? É assim, todo mundo que paga os seus tributos em dia e corretamente deve vestir uma linha de palhaço, porque, de dois em dois anos, o governo vem e perdoa quem não pagou. Dispensa 99% da luta, dispensa a correção monetária, criando uma contracultura de decência, de austeridade, de uma matriz, que é a média do valor da gente brasileira. Pois bem, com tudo isto, nós chegamos a esse limite. E, para entender isso, não dá para ser, não é, simplório, porque hoje é uma notícia infame, mal cheirosa, desagradavelmente repetida da corrupção. E aí não faltam os urumos de carniça, que vem dizer o seguinte, que o problema fiscal brasileiro é a roubalheira. Isso vai na alma, na pessoa. Vai, entra na nossa alma. Por quê? Porque a roubalheira é o câncer. O desvio, a corrupção, é um câncer que deteriora a confiabilidade do sistema, que desmoraliza as autoridades, que não permite a ninguém deles se exigir qualquer tipo de contribuição, muito menos sacrifício, se você tem notícia todo dia, outro também, de que bilhão para cá, bilhão para lá, bilhão para cá, bilhão para lá. O sócio parceiro do presidente da República é filmado, levando uma mala, com uma montanha de dinheiro. Depois o ministro do presidente da República é pilhado, guardando 51 milhões de euros, para não chorar, em malas de dinheiro no apartamento de luxo em Salvador. Qual é a autoridade moral que a gente tem para falar em austeridade, em organização austera do aparato fiscal brasileiro? Entretanto, se a gente quiser conhecer o problema mesmo, se por um passo de mágica, ajudado por Deus, a gente estalasse o dedo e acabasse a corrupção, o problema mais ou menos era do mesmo tamanho, sob o ponto de vista das grandes contas do país. Corrupção, qualquer uma, é a pior do mundo, não me confunda. Mas isso é outro problema que nós temos que tratar devidamente, e cada custão que se rouba é um custão que falta em algum lugar do povo. Ok, estamos de acordo. Porém, a grande questão do país é que nós estamos numa situação fiscal que é derivada de um equívoco de modelo, é de um erro estratégico de modelo. Se não, vejamos. Vamos agora puxar um pouquinho o socorro da história. Por que a história? Porque ela nos permite olhar as coisas, sem as paixões, ódios, rancores, dos tempos presentes. Então, essa briga violenta de coxinha com o Mortadela, está todo mundo se digladiando na internet, cada vez com mais baixo nível e tal, e a gente não está tendo o direito, e ainda é tempo, de pensar um pouco estrategicamente no país para entender que não é Chico, Mané ou Rosa o problema. Se fosse, era mais fácil. Repare bem, de 1980 para hoje, o Brasil está crescendo pífios 2% ao ano. Então, em 1980 não existia Fernando Henrique e sua turma, e não existia Lula e sua turma. Então, pouco importa, de 1980 para hoje, o Brasil cai nove pontos, como caiu nos outros dois anos, cresce um como cresceu no ano passado, tudo ajuste estatístico, cresce dois no ano que vem, mas quando a gente cresce um mais dois, ou teve caído nove, é como se a gente tivesse descido uma escada de dez degraus e tenha subido o trem de volta. Nós ainda estamos no nível de riqueza que nós tínhamos em 2010, ou seja, dez anos perdidos do Brasil. Mas repare bem, vamos lá, o Brasil cresce a 2% ao ano, de 80 para cá, e a população, no mesmo período, cresce 1,7% ao ano, de 80 para cá. Ou seja, eu cresço a riqueza 2% e cresça a população quase a mesma coisa, no mesmo período. O por cabeça, riqueza por cabeça, nós estamos crescendo ridículos, criminosos, 0,4% ao ano. E isso, se fosse justa, a distribuição de renda. Mas nós, no Brasil, temos uma peculiaridade. Somos a mais perversa distribuição de renda entre todas as economias organizadas do mundo. E eu tinha dificuldades, às vezes, em certos auditórios, para explicar isso, e agora a Fundação Oxfam, que é internacional, fez um levantamento que é muito mais chocante do que eu jamais imaginei. Eu, com toda a minha grosseria, que escolha bastores, e trazer o seu nome entendido, mas repare bem, do jeito que nós chegamos, em 2018, 5 brasileiros, não estou falando nem de 500, nem de 5 mil, 5 brasileiros, têm hoje, por turno equivalente, as posses de 100 milhões de brasileiros. Nós somos 206 milhões de habitantes no país todo. 5, que são o patriota nosso, têm a fortuna equivalente ao que possuem, para sobreviver, 100 milhões de brasileiros mais pobres. Não há nada parecido. Portanto, nós vamos voltar ao raciocínio. Crescendo 2% ao ano, com todas as situações de concentração de renda, crescemos a população 1,7, por cabeça, dá 0,4. A concentração de renda deixa ao sol, ao relento, e à chuva, milhões de brasileiros. Por onde é que essa gente pode esperar alguma coisa? Exclusivamente. Desculpem, não estou fazendo apologia de nada, apenas uma constatação. Não é o mercado. Não é a extraordinária insétima privada a quem eu respeito muito, só o serviço público. É que pode acudir esses milhões de pessoas que simplesmente não têm para comer boa parte delas, não têm para vestir grande parte delas, mas não dão conta de pagatura de saúde, que não dão conta de pagar a segurança particular, não dão conta de ter recurso para fazer o transporte individual num carro próprio, não dão conta de ter, enfim, nada de educar o filho em uma escola particular. Onde é que essas pessoas, que são gigantescas maioria na nossa sociedade? portanto, o serviço público aqui, que agoniza pelo lado do colapso fiscal, é o último refúgio e esperança da esmagadora maioria do povo brasileiro. E nós precisamos organizar isso. Para entender isso, agora talvez cabe uma perguntinha a mais. O que houve com o Brasil? Sempre foi assim? Não. Por que eu sou um cara esperançoso, mais do que esperançoso, confiante? Por que eu acredito ainda contra todas as evidências do milagre da política? De novo, seja porque eu estou há muito tempo na estrada, seja porque eu cultivo o hábito de ler, de estudar, de olhar a nossa própria história. E o meu amor extremo ao Brasil, ao nosso povo, sempre me fez procurar conhecer suas mazelas e potenciais e virtudes. Olha aqui, em 1950, o Brasil era um país que pode ser descrito em rápidas pinceladas assim, 80% do povo morava no campo, só 20% morava na cidade. Em 1950. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, em 1945, em 1950, o Brasil tinha 80% do povo morava no campo. E que vivia, portanto, de uma agricultura primária de subsistência. Ou seja, o nosso povo, esmacadoramente, vivia com a Tama da Cunha. O excedente, nós extraímos no latifúndio oligárquico escravista, que depois da abolição da escravidão, passou a ser substituído por migrantes que, por hordas, expulsos de suas terras de origem por guerras, confladações, viram no Brasil um ambiente generoso de sincretismo religioso, de tolerância étnico-racial, etc., etc., e vieram para o país. Pois bem, nós tirávamos os nossos excedentes econômicos, em 1950, desse tipo de atividade econômica, exclusivamente, na monocultura, do café lá para baixo e da cana-de-açúcar aqui para cima. Olha que coisa extraordinária. Isso era o Brasil de 1950, que é ontem. Sob o ponto de vista dos tempos da história, é ontem, é ontem mesmo. O Brasil era um país rural, não tinha nenhum rudimento de indústria, nada, absolutamente nada, e sua riqueza era concentrada em oligarquias, disse do sudeste e do nordeste, cana-de-açúcar e café. Pois bem, chega em 1980, para eu não ser muito mais chato do que eu já conhecemos, o Brasil era a 15ª economia industrial do planeta Terra. Opa, como assim? Sim, o Brasil, que não era nada, era um país rural que puxava sua comida na enxada, feita artesanalmente, porque não tinha nada de metal mecânica, e de repente, em três décadas, 3,30 grã-linhos. Ninguém, o mundo inteiro e a literatura chama esse período da história do capitalismo global como o milagre brasileiro. Portanto, quem conhece a história do Brasil sabe que não tem defeito genético nessa nação extraordinária. Nós saímos do nada e nos transformamos na 15ª economia industrial do planeta Terra assim, por decisão da política. Não foi porque o céu mudou, nem porque o chão mudou, nem porque o povo mudou. Foi a política que mudou com a redemocratização a partir das experiências da Revolução de 30, interrompida pelo trauma da Segunda Guerra Mundial. Nós nos organizamos ao redor de um projeto nacional de desenvolvimento, que foi tão insuberante que na economia produzia essa coisa extraordinária, da 15ª produção industrial do mundo, mas extrapolou para tudo. Data dessa época, o cinema novo que chamou a atenção do mundo. Data dessa época, a Mossa Nova, que é o único ritmo brasileiro que se toca em todas as nações do planeta. Data dessa época, enfim, todo o bicampeonato do Mundial de Futebol, 58, 62, o Brasil começou e ainda pegou o 30, 70. tudo dava certo para uma nação que tinha se encontrado no rumo estratégico, que talvez valha a pena depois a gente descrever, mas eu estou me apaixonando pela vitória e ficando preocupado com o tempo. Então, repare, esse modelo produziu o Brasil que temos aí fora, para o bem e para o mal. E o que temos hoje não é consequência de fulano, beltrano ou cicrano, senão a omissão e a incapacidade de fulano, beltrano ou cicrano de reunir a sociedade brasileira para compreender que esse velho modelo morreu e chamar a inteligência nacional de forma fraterna, plural, todo mundo tem uma contribuição a dar para a gente organizar o plano de futuro do país. Esse modelo morreu, eu brinco sempre, de morte morrida e de morte matada. Por quê? Porque esse modelo dependia de capitais estrangeiros de muito longo prazo e muito barato. Então, o Brasil tem um problema que é não ter capital em casa. e o que sustenta desenvolvimento na experiência da humanidade toda é o capital que você faz em casa, é mais ou menos do que a gente. Qual de nós vai crescer mesmo na família, em casa, no pequeno negócio sem fazer esses parcimônios, sacrifícios, guardar um pouquinho do que ganha para fazer depois uma poupançazinha, para fazer um puxadinho, para melhorar a casa, para mandar um filho estudar fora na escola melhor? Enfim, isso é a vida do povo brasileiro. Mas assim, é com as nações. Não sustenta desenvolvimento aquele país que não dá seu trabalho de construir sua própria capital em casa. E ao contrário da mistificação neoliberal, que foi nos vendida com ciência boa, ser ideologia de quinta categoria, felizmente já está desmoralizada, só no Brasil a gente fica imitando essas coisas que já estão desmoralizadas o mundo inteiro, ao contrário do que eles dizem, o nível de capital de um país não é consequência fatalista do acaso, é consequência de arranjos institucionais que a política faz ou deixa de fazer. Só ela é capaz de fazer bem feito ou faz mal feito. Trata-se na prática de coisa bastante simples de falar, de fazer politicamente é um desafio monstruoso. Trata-se de como é que o país organiza seu sistema de impostos, trata-se de saber como é que o país organiza seu sistema previdenciário, que afinal de contas é ali que está a poupança de longo prazo da sociedade, trata-se de saber como é que o país organiza seu mercado de capitais, trata-se de saber como é que o país financia jovens inovadores com capacidade de trazer novas ideias, novas que agora chamam de startup, mas como é que o país dá passagem, não crédito, mas tipos de mecanismo de financiamento que permita a um jovem despossuído, sem dinheiro, mas com uma boa formação, uma boa ideia, como é que ele passa de jovem sonhador para empreender? Trata-se, enfim, de um conjunto de arranjos institucionais e eu digo a vocês, o Brasil está errando em todos eles. E aí o que é a poupança de um país? É, na prática, o que me perdoou os economistas ilustrados aqui presentes, especialmente o meu professor, deputado Mauro Filho, que está ali vizinho, nosso querido deputado Volta Cavalcante, saúde também, basicamente para nós leigos é o seguinte, é quanto é que sobra de tudo que a gente produz no ano comparado com o que a gente consome em todos os consumos. Então a China, a outra China, o que é a China? A China é o seguinte, ela produz 100 riquezas e come 65. Está somando 35 a 40 riquezas da China para cada 100 que ela produz. E esse é o dinheiro que ela faz para fazer o puxadinho, para melhorar, para investir, para qualificar. Na Europa, que já não tem mais margem para a grande produtividade, toda a infraestrutura está feita, é 30%, 22, 35% de sobra. No Brasil, está mais ou menos aí em 15%. Ou seja, nós estamos comendo 85% de que nós produzimos, sobra 15%. Com a taxa de juros aloprada, nós praticamente estamos empurrando 12 desses 15 para financiar juros, para financiar dinheiro, gerando dinheiro, de maneira que não tem dinheiro para financiar a atividade produtiva, a infraestrutura, etc, etc, e o serviço todo. Que afinal de contas é o tema que nos reuniu hoje aqui. Pois bem, e aí deu-se o que no Brasil? Esse velho modelo não tendo capacidade de construir poupança, resolveu ter um atalho de financiar o desenvolvimento brasileiro criando uma dívida externa. Na época, não estava muito errado, não, porque o dinheiro estrangeiro era muito diferente do que é hoje. Era um dinheiro de mais longo prazo, era um dinheiro muito barato, um juro. Muitos contratos ao longo da década de 50, 60, 70, eu encontrei, pesquisando, era três anos de carência, ou seja, todo o dinheiro emprestado hoje começa a pagar daqui três anos, 12 anos de prazo médio para pagamento e juros por ano de 3% ao ano. Só para vocês terem uma ideia, quando vocês são obrigados, nós somos obrigados a usar o cartão de crédito, picar a conta do cartão de crédito, nós estamos pagando 486% de juros no ano no Brasil. Se a gente precisar entrar no cheque especial, vale a minha nossa senhora, nós pagamos 282% de juros. No Brasil, pagava 3% de juros ao ano para fazer a Petrobras, para fazer a Eletrobras, para fazer a Telebras, a Estrada Bras, todo esse Brasil moderno, industrial e criar o parque que nos transformou na 15ª conquista do mundo. Pois bem, esse dinheiro morreu, não existe mais. Com a eletronização, a globalização, o dinheiro virou o que os americanos chamam de smart money. Basicamente assim, um garoto que entrega o computador em Wall Street com 20 e poucos anos, tem uns algoritmos ali e aí pisca ali na telinha dele dizendo que um banco da Malásia está precisando de 2 bilhões de dólares e paga um juros bom e a AAA na classificação de risco. O camarada pega ali, aperta 4 teclas, entra, tira 2 bilhões de dólares do balanço pagamento do Peru ou da Bolívia para botar no banco da Malásia. Só que o Peru e a Bolívia 2 bilhões de dólares quebram. E assim, todos os países do mundo que dependiam de fluxos internacionais de capital para se sustentar, quebraram. E o Brasil foi um dos que quebrou. problema político. Quando isso acontece, o Brasil não tinha democracia. A gente não podia reunir o povo para debater as coisas, para começar a conversar como é que ia ser o novo modelo, como é que nós íamos resolver o problema desse modelo de ter morrido e tal. E o Brasil já na época começou a frequentar essas simplificações grosseiras que em certas ocasiões até são compreensíveis. Sabe a história de coxinha e volta dela de hoje? Na época era a ditadura contra a democracia. Então, do nosso lado, os democratas, nós todos estávamos pedindo democracia. E mudava para ser diferente, porque se fosse discutir a economia, a primeira reunião que a gente fizesse terminava em TAP e não tinha a segunda. Porque os democratas reuniam. Teotônio Vilela, do Zineiro, da Lagoas. Franco Montoro, democrata cristão. Político Guimarães, católico, fervoroso. Aí vinha comunista como Luiz Carlos Prestes, egressa do exílio. João Amazonas, do PCdoB, comunista. socialistas como Miguel Arraes, nacionalistas, trabalhistas como Leonel Brizola, que ainda tinha o estigma de ter resistido contra o golpe, inclusive topando armar a população para resistir ao golpe, já lá em 61, quando quiseram derrubar o João Boulart, não deixar ele tomar posse. Então, essa turma se reunia, só podia se reunia ao redor de uma agenda institucional, que era a agenda da democracia. Ou seja, anistia, eleição direta, constituinte. Qualquer outro assunto, economia política, Estado, economia estatal, não estatal, privatização, não privatização, não dava para começar. Tudo certo, porque aqui o objetivo era muito nobre, restaurar a franqueza democrática, sem o quê, não é possível nenhuma nação respirar e se ver com a dignidade do ser humano. Um tempo em que se torturavam pessoas, se exilavam pessoas, se matavam pessoas, pelo menos o fato de pensar politicamente diferente do regime. Isso, evidentemente, justificou-se. Mas, gerou um cacuete. Qual é o cacuete? O cacuete é que nós produzimos toda uma geração de políticos descomprometidos do que a política do mundo inteiro faz, que é refletir sobre economia, sobre desenvolvimento, sobre emprego, sobre salário, sobre serviço público, sobre desenvolvimento técnico-científico. Isso é o que reparte os partidos, sempre esquerda e direita, na verdade, é uma classificação de economia política. Esquerda são aqueles grupos de pensamento que não acreditam que o egoísmo individualista dá conta de resolver a desigualdade. Portanto, é preciso ter um regime com nuances às mais variadas e que o Estado seja empoderado para superar as desigualdades e promover a oportunidade. E direita, no mundo, é assim, é aquele que acha que cada um deve se virar individualmente e que o Estado deve ser reduzido a uma dimensão mínima de baixo custo e desentraiar da economia que informou sobreviver e que informou o que se quer. Isso não tem experiência real na humanidade, mas segue em jeito muito exuberante defender essa coisa que nunca teve para ser dentro da história da humanidade. Nem nenhum jamais praticou isso. Pois bem, como o modelo morreu e nós tivemos esse problema, nós chegamos e o modelo cobrou um preço na redemocratização. Redemocratizamos o país e agora vem com ela a inflação altíssima. Isso eu não estou fazendo história aqui para mostrar qualquer tipo de adição que eu não cultivo. Estou tentando entender para responder aquela primeira pergunta. O que aconteceu para chegarmos onde estamos? E se esse diagnóstico for correto, as pistas do que precisamos fazer, que é a resposta da segunda pergunta, meio que saltam aos olhos. Então, nós começamos a pagar um preço que era a inflação. E aí, de novo, a emergência da redemocratização adiou o debate sobre um projeto nacional. Agora, a emergência da inflação relui todos nós, já com discrepância, para considerar a emergência do combate à inflação a grande questão do país. E não cabia mais também, ninguém queria ouvir falar em discussão de projeto, de modelo, etc, etc, porque trata-se agora de combater esse grande malefício que não era pequeno mesmo. Houve uma inflação no Brasil, mas todo mundo é muito jovem, mas com o Sarney houve inflação no Brasil que no meio deu 84%. Vocês imaginam você receber um salário de mil reais que valia mil reais no dia 1º de março e no dia de receber estava valendo 240 reais. Pois isso aconteceu no Brasil, aqui no nosso país. E aí, nós políticos todos morremos em cima para combater a inflação. E conseguimos com o plano real. Aí eu já saí do governo do Ceará, fui ministro da Fazenda do Itamafran, e a gente sabia que a inflação, mal comparando, eu adoro, dizendo isso aí para estudar, era no Brasil mal comparando como se fosse uma febre de infecção. Todo mundo sabe que febre não é em cima uma doença. A febre é um sinal que o nosso organismo manda para a nossa cabeça, para a nossa inteligência dizer, ó, tem alguma coisa errada acontecendo. É uma infecção na alina, é uma infecção na garganta, é uma infecção no pulmão, é preciso, claro que não podemos deixar a febre sair de controle, senão dá uma convulsão, até é preciso tratar a febre, mas ninguém se iluda. Tratou a febre, é preciso levar o doente para fazer os exames, para ver que tipo de infecção tem. Bom, comparando, o real era isso, era um antipilético. Eles ficam lá no sino, não está descobrindo. Mas é onde a gente quer fazer, era um antipilético, nós vamos tratar a febre, senão tem convulsão. E fizemos, por quê? É importante que a gente saiba disso, porque na hora, para entender o que está acontecendo hoje, na hora que nós acabamos a inflação com o real de forma tão espetacular, o que que acontece? A população fica muito feliz, aplaude o governante do dia, fica predisposta à continuidade, e aí vem a história da reeleição, e na verdade, o real era só um antipilético. Nós acabamos a febre, e o Fernando Henrique, no lugar de levar o doente para o médico examinar, fazer os exames, levou para o funk, para o baile funk, levou para o samba, e foi sambar. Resultado prático, a inflação era uma espécie de imposto, esse imposto sai, imediatamente a renda relativa do povo aumenta, e o povo transforma esse aumento de renda imediatamente em consumo, porque tempo real é um consumo muito deprimido. O país tem um projeto de país morto, não cuida da produção, explode o consumo. Como é que resolve o problema? Passamos a importar. Volumes crescentes, e aí, para entender o que está acontecendo hoje, o país começa a importar cada vez mais coisas, sem produzir aqui, começa a se desindustrializar, só para vocês terem uma ideia, em 1980, um terço da riqueza brasileira tirava da indústria. E isso é que invalia a produção industrial da China, da Coreia do Sul, da Malásia, do Japão e de Singapur, chamados tigres asiados. Pois desses anos de brincadeira, o Brasil caiu a indústria de 30% para 8% a 10% do PI, e hoje a China tem mais de 6 cantos de produção industrial do Brasil. A Coreia já tem 4 TAM e por aí vai. Então o Brasil perdeu o passo. Nosso modo moderno de vida se refere ao padrão de consumo que nós conhecemos pela internet, pela televisão, temos a justa aspiração de acessar esse padrão de consumo e ao longo de décadas, dos 80 para cá, nós fomos desaprendendo a fazer ou não nos demos a tarefa de aprender a fazer as coisas novas que nós queremos consumir. Resultado, o país quebra na mão do Fernando Henrique. Como o país é uma instituição permanente, ele não fecha, não vai embora, não foge daqui, como é que a gente acha o sintoma de um país quebrar? É do valor da moeda desse país em comparação com a moeda de circulação internacional, que é o dólar. Então quando o Fernando Henrique toma posse, o real era um por um. E aí por que nós estamos falando em dólar aqui? Olha, isto é um assunto impopular que as elites não querem que o povo domine. Por quê? Porque aqui está o nó da questão e o deslíndice do desafio futuro do Brasil. Se eu tenho uma conta com um estrangeiro que desvaloriza a minha moeda, eu empobreço o meu povo inteiro do dia para a noite e ele não entende por que isso aconteceu. Mas nós vamos entender fácil aqui, vocês vão ajudar o povo a entender. A gente não compra dólar, mas a gente come pão. Domingo dando certo a gente come uma pizza. Pão e pizza é trigo, eu repetindo por aí afora. Trigo o Brasil não produz com suficiência para nossas necessidades. Resultado, a gente precisava de um real para comprar um dólar de trigo, o preço do tom era um. E com o Fernando Henrique quebra no Brasil nós precisamos de quatro reais para comprar o mesmo dólar de trigo. Resultado, o preço do tom sobe quatro vezes. E o povão depois da eleição se zanga, porque perde 70% quando ele compra e ninguém explicou para ele o que aconteceu. a gente não compra dólar, mas toma remédio. Por essa estupidez de termos aberto a mão de um projeto nacional de desenvolvimento, hoje, 80% dos remédios que a gente compra na PagMEMS e de todas as outras farmácias vem do estrangeiro. Resultado, a gente precisa de um real para comprar um dólar de tilenol, de repente precisa de quatro reais para comprar o mesmo dólar de tilenol. O tilenol sobe de preço. e a gente fica mais pobre e não capacidade de consumir. A gente não compra dólar, mas a gente usa celular. 100% dos celulares são importados. Ainda que não está em Manaus, todo ele vem de fora. A gente não compra dólar, mas usa informática. Ou em casa, o computador, ou o tablet, ou o laptop, ou a caixa eletrônica, ou a catrapa eletrônica, que felizmente aqui não tem. Toda essa parte de informática, tudo 100% importado. Para vir dizer, a gente não compra dólar, mas anda de carro, se tem dezeno, por si, um carrinho e tal. 80% do valor de um carro, mesmo montado em Pernambuco, ou em São Paulo, vem do estrangeiro. Toda a mecatrônica, a parte rica do carro, é importada do estrangeiro. Para chegar no limite do escárnio, 60 de cada 100 litros que os ônibus que circulam nas ruas de Fortaleza estão queimando de óleo diesel, estão vindo do estrangeiro. Ou seja, a gente não compra dólar, mas a gente paga passagem de ônibus. Passagem de ônibus, o preço dela é variável do diesel. E o diesel aloprou. Por quê? Porque o dólar aloprou. Resultado, a capacidade de comprar dólar, de comprar passagem de ônibus, também caiu profundamente. Olha o fio. Aí o Fernando Henrique se desmoraliza, o povo sente no bolso que perdeu a renda abruptamente, logo em seguida a eleição, se sente enganado. E aí na época o PT cria um movimento Fora FHC. Eu ouvi o Paulo, para não chorar mais, essa parte é muito engraçada. O PT cria um movimento Fora FHC. E o Lula resolve assinar o pedido de impeachment do Fernando Henrique. Aí eu falei, Lula, meu irmão, não faça isso. Remédio para o governo ruim não era impeachment. O Brasil não aguenta. São quatro presidentes eleitos na democracia e nós derrubamos dois. Na época tinha derrubado um de dois. E não tem muito que aguenta isso. Vamos fazer pressão para mudar, vamos denunciar, vamos sulhambar, mas vamos esperar a eleição. Né, não sei o que, não deu outra. Fez o pedido de impeachment e foi entregado na mão. Foi então presidente da Câmara, Michel Temer. Vocês já perdem? Olha o nosso país. Pois bem, o presidente da Câmara, na época, no braço direito do Fernando Henrique, é este mesmo, Michel Temer, que pegou o pedido de impeachment do Lula e jogou na lata do lixo. Passa o tempo, o Fernando Henrique desmoralizou, vamos anotar. Nunca mais o PSDB ganhou nenhuma eleição nacional. Por conta disso, a população perdeu 75% do poder de compra no dia seguinte da posse da reeleição do Fernando Henrique. E ficou com muita raiva, muito zangada, por isso que esses movimentos aconteceram. Passa o tempo, o Lula toma posse. E olha como é extraordinário isso. Olha como é extraordinário isso. Eu fiz a atualização aí, você já checou para mim, de quanto valia o dólar, que é um preço que mexe com todos os preços da economia, como nós já aprendemos, no dia que o Lula tomou posse, se fosse hoje. Pois bem, no dia que o Lula tomou posse, se fosse hoje, o dólar que está em 3,15, 3,20, aí, está em R$ 9,20, a valor de hoje. Quando o Lula, oito anos depois, entrega para a Dilma, o dólar está a R$ 1,75. Aí funciona pelo inverso. Eu precisava de R$ 9,20 para comprar um dólar de trigo e, de repente, oito anos depois, eu preciso de R$ 1,75 para comprar o mesmo dólar de trigo. Resultado, na prática, durante os oito anos do governo Lula, o poder de compra da população multiplicou por quatro. Porque a gente viu aqui, quando o dólar estoura, a gente empobrece. Quando o dólar se desvaloriza, a gente adquire, como eu acabei de comprar, uma condição de compra melhor, de eletroeletrônico, de remédio, de tudo. Porque tudo agora está referido a dólar, por isso que a gente tem que ajudar o povo a entender. E por que o país não quebrou? Não teve nada na produção, o Brasil continuou se desindustrializando, caiu de 30% para menos de 10% a sua produção industrial e não quebrou, como Fernando Henrique. Por que? E a gente precisa entender isso. Porque durante o mesmo período, a China, que era o centro do Brasil, bombou, para virar 6, tanto o Brasil. E ao bombar a sua economia, a China passou a comprar volumes cada vez maiores dos produtos tradicionais brasileiros. E ao comprar grandes volumes dos produtos tradicionais brasileiros, esses preços desses produtos tradicionais subiram de forma absolutamente única na história. Só para vocês terem uma ideia, no dia que o Lula entregou para a Dilma ao governo, nós estávamos vendendo uma tonelada de minério de ferro por 190 dólares. No dia que a Dilma sofreu o golpe de Estado, nós estávamos vendendo a mesma tonelada por 38 dólares. No dia que o Lula entregou o governo para a Dilma, nós estávamos vendendo um barril de petróleo por 110 dólares. No dia que a Dilma foi derrubada por essas canárias, desculpe, mas é o que eu penso, nós estávamos vendendo o mesmo barril de petróleo por 30. Então, repare bem, com o Lula, aumentou muito a importação, porque aumentou muito o poder de compra, mas o buraco não apareceu porque nós passamos a vender milhares de ferro, soja, milho, petróleo, etc., muito mais caro. E uma conta fechou a outra e mascarou o assunto. Com a Dilma, o que acontece? A crise de 2008, a revenda nos Estados Unidos, se espalha na Europa, que são os dois maiores compradores da China, e a China despega de 14% de crescimento ao ano para 6%, para 5,5%. E ao cair, despegar para um terço praticamente do que vinha crescendo há mais de 15 anos, a China passa a comprar menos dos produtos tradicionais brasileiros e os preços despendem. Aí o negócio acontece em cima da Dilma. Olha o filme. A Dilma recebe do Lula R$1,75. No dia seguinte, após a rejeição, a Dilma solta o câmbio para R$4. Lá no Fernando Henrique saiu de R$1 para R$4. O povo perdeu 75% de capacidade de compra. Então a Dilma perdeu metade. Mas só que a Dilma é do nosso lado. Aí o do nosso lado tudo é pior. É o pecado do pregador. Não é assim? O pecado do pregador a gente perdoa. Mas o pecado do pregador que tinha pedido o impispa do outro, que quis levar do outro, faz o mesmo filme. O verminho filme. Resultado não deu outro para o Brasil repetir a história. Como faça, cria-se o movimento fora Dilma, cria-se o pedido de impispa, só que dessa vez cai na mão do marginal Eduardo Cunha, que é braço direito do Michel Temer, que era o conspirador que estava na linha de sucessão do PT. E aí, se exame comigo, eu não estou atacando o PT, estou só dizendo, caramba, não é possível que a gente não reflita sobre isso. Não é possível que a gente não reflita sobre isso. o que faz o Michel Temer no braço direito do Fernando Henrique, de repente, virar o segundo na linha de sucessão do PT. Como eu voto, porque eu não voto do outro lado, mas isso a gente precisa refletir para o futuro do país. Não é para fazer mal para ninguém, nem se zangar com ninguém, nem criticar ninguém, porque estou intrigalhada danada e vinha com o PT. Eu estou há 16 anos trabalhando juntos. Isso é um fato. 16 anos trabalhando juntos, eu apoiando. Todas as vezes eu apoiando. e espero que faça mais 16, porque o meu lado é esse. Agora, francamente, não espero de mim que eu vá ajudar ainda na população de que não aconteceu erros graves na condução estratégica do país. Não é para nada, patriarca, é para frente. É porque esse mesmo o Brasil traz. Então, repare bem, o que acontece quando o dólar se desvaloriza e eu vou terminar? Se desvaloriza o dólar, aumenta os preços. Eu já mostrei por quê. Aumenta o preço do ponto que eu teria comprado em dólar, aumenta o preço do remédio porque o remédio é comprado em dólar, aumenta o preço do eletroeletrônico. Ao aumentar, você apresenta uma miragem de inflação. E aí, nós montamos um esquema ao longo dos últimos 16 anos, montado pelo Fernando Henrique, e mantido por nós, que é o seguinte, apresentou-se uma inflação, eu ativo nela com taxa de juros. e a taxa de juros, ela funciona para combater o aumento de preço numa circunstância. Qual é? Eu ter mais gente para o dele querendo comprar do que a produção. Tá certo? Aí fica fácil de entender. Se eu tiver capacidade e eu vender 100 bananas, e o belo dinheiro no mercado do seu Sebastião sabe, chega lá, 150 pessoas querendo para o dele comprar banana, naturalmente o preço da banana vai subir. Né? Mal comparando, é mais ou menos o que funciona na economia geral. Então, como é a capacidade que eu tenho de consumir? É a minha renda, o dinheiro que eu tenho no bolso, mais o crédito que eu tenho na praça. Então, como é que o juro funciona para derrubar preço? Quando eu tenho mais gente que eu tenho querendo comprar e eu uso o juro para encadecer o crédito. Então, eu enfrento aquilo que os economistas chamam de demanda agregada. Nos manuais de economia, em Chicago, mas aqui, eles não sabem o que é 30 anos de inflação. Por todo respeito aos economistas brilhantes aqui presentes, o nosso povo quando vai para o Rabelo, quando vai para o Ricardo Eletro, quando vai para a Casa Bahia, o nosso povo não tem condição de comprar a geladeira que ele deseja, com razão ele deseja. E o Ricardo Eletro para a Casa Bahia, sabendo desse desejo, pica a prestação em 36 vezes. E aí, vende uma geladeira e mete juros de maneira que o cara não paga duas ou três geladeiras. só que o cidadão olha, não é quanto é que ele está pagando de três geladeiras se tivesse um desconto à vista. Ele olha quanto se a prestação cabe no bolso dele. Por isso, mesmo que seja tecnicamente correta a ideia de você aumentar a juros de demanda, no Brasil, nós temos que dar um desconto dessas peculiaridades nossas. Do camarada querer uma geladeira não ter renda para isso e a Casa Bahia é uma financeira. O Ricardo Eletro é uma financeira, não são lojas de eléctro doméstico, são bancos que compreendem essa psicologia do consumidor e acomodam a prestaçãozinha do fluxo do mensal dele de maneira que o cidadão engorde com o caso de tudo para poder pagar a prestação e pagar três tanto a geladeira mas paga na condição de mês a mês ele fazer. Só que quando você aumenta a taxa de juros e eu vou terminar, você alopra a dívida pública porque quem no limite paga esses juros todos é o governo e o governo não paga nada com o dinheiro de ninguém é com o nosso. Então repare bem, a Casa Tributária que eu não era ministro da Fazenda era 27% do PIB na vesta do Fernando Henrique assumido e o Brasil tinha uma dívida pública que tinha durado 500 anos para construir esse Brasil industrial tinha chegado em 38% do PIB. Nessa brincadeira o Fernando Henrique levantou a dívida para 78% do PIB e a Casa Tributária galopou para 36,5% do PIB para fazer frente ao valor da dívida e ainda assim entrega para o Lula com 78% do PIB de dívida. O Lula diminui para 63, 64 e a Dilma que fez o mesmo filme levanta de volta e essa gente está arredondando para me dizer agora para mais provavelmente em 80% do PIB. Resultado esse ano nós vamos chegar em 4 trilhões de reais de dívida trilhões com tempo de tapioca. Quando a dívida começa a aumentar demais o que a Dilma faz? Ele diminui o prazo e aumenta o juros porque ele começa a ficar com medo de não receber então ele aumenta mais o juros e diminui o prazo pois estão fazendo exatamente o Brasil. Desses 4 trilhões no atual de operação compromissada tem 1 trilhão 184 bilhões de reais vencendo em 4 diazinhos. Ou seja, eles estão armando um ataque especulativo contra o Real que assim que um opositor se apresentar como possível vitorioso na eleição de 18 eles vão fazer de novo o mesmo fio. De novo vão fazer um ataque contra o Real o Real vai se desvalorizar a desvalorização passa para os preços o governo atira com taxa de juros e o resto do filme a gente já conhece. Eu espero que seja antes para não acontecer nas mãos de um governo novo que está começando e que não tem nada para fazer antes de entrar e depois de entrar tem que mudar completamente. e mudar significa concretamente o seguinte o Brasil precisa celebrar um novo projeto nacional de desenvolvimento. O caminho aqui é reindustrializar o país não dá mais para ser como no passado a gente alimentar a ilusão de produzir da agulha ao avião passando pelo computador. Alguns exemplos há onde o Brasil tem condição seja tecnológica seja institucional ou um dinheiro ouvindo a conversa pelo menos de um parte grande que são aquelas coisas onde o Brasil eu já disse aqui tem capacidade de virar um jogo. Por exemplo qual é o sentido do Brasil exportar petróleo bruto barato e importar gasolina óleo diesel polímeros novas matérias do estrangeiro? Não faz nenhum sentido. É preciso verticalizar toda a conta industrial de petróleo e gás e somar esses energias renováveis bioenergia para que o Brasil seja protagonista global e passe a exportar produtos de alto valor agregado para compensar a conta de elétrica eletrônica por exemplo vai demorar um pouco mais. Segundo o complexo industrial da saúde reparem bem o ano passado agora 17 o governo temer comprou do estrangeiro 17 bilhões de dólares 17 bilhões de dólares a quase 50 bilhões de reais gerando emprego na China na Europa e nos Estados Unidos coisa que está com patente vencida prótese cama de hospital cadeira de roda bengala fármacos químicos meio de diagnóstico médico estetoscópio fotocirúrgico tudo está vindo do estrangeiro nada justifica que o Brasil com o dinheiro já sendo gasto não use essa compra governamental para germinar o complexo industrial da saúde agregando jovens empreendedores à universidade com engenharia reversa uma série coisa que eu estou já acalhando aqui de estar cansando vocês terceiro complexo industrial do agronegócio o Brasil tem a agricultura e a pecuária mais agressivamente competitiva do mundo 40% dos insumos da agricultura e a pecuária mais agressiva do mundo são importados do estrangeiro então por exemplo fertilizante estava em Santa Quitéria com uma mina de fosfato gigantesco nós estamos importando todos os fosfatados para fertilizar o campo numa pressão do estrangeiro para bem dizer que estive agora na capital brasileira do milho chama Xancherê entendeu de Santa Catarina pois bem lá está se dando a seguinte situação a semente do milho para plantar é vendida por caroço caroço então tem um saco com 7 mil caroços e o Instituto de Pesas e Medida confere e tal 7 mil caroços esse saco custa 700 reais 7 mil caroços de milho dá para plantar uns 2 ou 3 hectares pois bem a saca de milho esse é o saquinho de cimento a saca de milho está custando 18 reais então nós compramos 700 reais de um saco de cimento todo estrangeirado feito pela Monsa da Pesas com a nossa cimento com o nosso caroço e produzimos um milho que se vende o saco a 18 reais você fecha essa conta todo implemento agrícola todo fertilizante todo defensivo agrícola tudo importado porque abriu o mundo e tem um projeto nacional de desenvolvimento acreditando na mistificação de que o mercado vai resolver essas equações volto a dizer nada contra o mercado mas como é que o mercado brasileiro vai reagir se a taxa de juros aqui é 100 vezes maior do que a do mundo se a tecnologia não domina o mercado não tem acesso a um custo solar da mente se a escala da China é tão violentamente grande que o produto dela é mais barato a China outro dia é o dólar que eu vou dizer agora o quarto complexo é o complexo industrial da defesa são 20 bilhões que o Brasil gasta por ano coisa de eletroeletrônica satélite foguete mísseis bala revolver espingarda fuzil que o exército da força armada compra tudo do estrangeiro pois vim dizer outro dia ainda era o governo da Dilma a China ganhou uma concorrência para fornecer os uniformes do exército brasileiro é um rechão completo nós tivemos que anular as preces dessa concorrência já correndo o risco de uma má compreensão de tribunal de conta que é tudo cego e aliás parte deles comprada por Lopes essa é a grande doida verdade do Brasil o resultado prático é que o Brasil nem sequer capacidade competitiva hoje tem e forneceu os uniformes a mira dos nossos navios dos nossos foguetes dos nossos etc foguete de mísseis é guiada pelo GPS americano você imagina um negócio desse o camarada estava lá no Rio de Janeiro aí alguém chama atenção aqui em Belém Manaus povo aqui que está precisando de um negócio aqui e tal aí o cabra sai do Rio de Janeiro para Belém com o GPS americano estava dando uma desreguladinha lá no GPS e ele ia bater em Luanda em Angola na nossa cidade então eu estava querendo só dizer que a primeira resposta o que aconteceu no Brasil foi isto e a segunda resposta tem jeito tem mas isso exige um grande debate para colocar em prática essas questões que eu resumidamente aqui pedi desculpa por ter acusado sua paciência apresentando muito obrigado por sua atenção obrigado